Boa noite a todos, para começar, como vocês sabem, o Caldas Cobos pretende valorizar tradições, mas também pretende promover aquilo que nós temos melhor. E uma das coisas que nós temos melhor são cinco crianças que estão desde o mês de março, a aprender a tocar piano, por isso seria uma perda muito grande se eles hoje não atuarem para vocês. Eu penso que vocês se juntem um bocadinho mais até ao piano, para vocês terem o gosto de os ouvir. Seguidamente, terminámos com o grupo de bombos e um apelo especial para o ano que o Caldas Cobos é novamente no segundo fim de semana de novembro. Portanto, Carlos, espero, foi um gosto e espero muito que tenham gostado. Obrigado. 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 Amém. Eu tenho um peão, um peão que lhe dança, eu tenho um peão, mas não tudo já não. Eu tenho um peão, um peão que lhe dança, eu tenho um peão, mas não tudo já não. Lá vem uma, lá vão duas, três pombinhas a coar, uma é minha, outra é coar, outra é de quem apanhar. A criada lá de cima é feita de papelão, quando vais fazer a cama, quisesse o farol para o sol. Sete e sete são catorze, com mais sete, vinte e um, tenho sete de amor, e não gosto de mim. O balão do João sobe, sobe pelo ar, já feliz o petrins a cantar o lar. Mas o vento vai sobrar, leva o balão pelo ar, fica então, o João, as suas amigas. Brilha, brilha lá no céu, a estrelinha que nasceu. Onde o outro é o seu joão, o céu fica em sua vida. Brilha, brilha lá no céu, a estrelinha que nasceu. Brilha, brilha lá no céu, a estrelinha que nasceu. Brincando mais ele, dançando, puleirando, brincando mais ela. Brilha, brilha lá no céu, a estrelinha que nasceu. Brilha, brilha lá no céu, a estrelinha que nasceu. É de uma rosa amarela, dançando, puleirando, brincando mais ela. Dançando, puleirando, brincando mais ela. É de uma rosa amarela, anda daí, vem dançar. Em cima deste ladrinho Anda agora muito em moda Colher a folha ao joguinho Dançando, polirando, brincando mais ele Dançando, polirando, brincando mais ela Dançando, polirando, brincando mais ele És uma voz amarela Quando vejo uma velhinha Com as saias a arrujar Lembrando a minha vozinha No céu modesto trejar Dançando, polirando, brincando mais ele Dançando, polirando, brincando mais ela Dançando, polirando, brincando mais ele És uma rosa amarela Tenho barco, tenho lemos Tenho uma vila no mar Tenho uma mora ali de pronto Olé, menino, olé Não consigo a chegar Dançando, polirando, brincando mais ele Dançando, polirando, brincando mais ela Dançando, polirando, brincando mais ela Dançando, polirando, brincando mais ele És uma rosa amarela Muito bem Muito bem Então, polirando, brincando mais ele Dançando, 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 polirando, brincando mais ele Aplausos